E aí amigos e amigas que assistem ao nosso canal, tudo bem com vocês? Começando mais um dia aqui na Fazenda Araras. Hoje amanheceu chovendo, olha que coisa boa. O pasto estava bem seco, deu uns três chuvisqueiros só até hoje e já começou a enverdecer a grama da porta. O pasto já dá para ver alguns fiapinhos verdes. Deus é maravilhoso demais, né? O pé de jabuticaba vai achar bom, porque ele estava bem florido antes de ontem e agora vai dar bastante jabuticaba. Vou aproveitar essa chuvinha. Domingo de manhã vou tomar um café. Os meninos estão tirando leite, porque na roça é assim, gente. Faça chuva, faça sol. Quem tira leite tem que tirar leite todo dia. Então, gente, vou tomar meu café da manhã e assim que parar essa chuva, eu vou ali cuidar das galinhas, ver os porquinhos e vou mostrar um pouquinho dos bichinhos aqui para vocês. parou de chover grosso, os patinhos, tá tudo aqui na porta para comer o resto do sorco das galinhas. hoje não precisa regar as plantas, ficou bem molhadinho. Choveu, mas choveu mais de uma hora. ver os porquinhos. debaixo da estiva no molho. porquinhos, você vai dar bastante medo. porquinhos, você vai dar bastante medo de recargar? porquinhos, você vai dar bastante medo de recargar? porquinhos, você vai dar bastante medo de recargar? agora eu vou deixar o meu coração para comer e lágrimas, porquinhos... então, gente, vai dar muito medo. e vai dar muito medo. Vê se eu acho algum ovo aqui no terreiro Enquanto não está chovendo Aqui tem um Aqui tem goteira nessa casinha É uma casinha bem velha Estava sem utilidade nenhuma Mas as galinhas resolveu botar aqui Ainda está dando uns pinguinhos Olha só a cor que está lendária Rolou no barro Gente, quem é da roça sabe Quando chove os cavalos correm De um lado para o outro o tempo inteiro É muito comum Ainda está dando uns pinguinhos Hoje não tem ovo aqui Mas está cedo ainda Tem só que colocar água para a galizezinha Que está sem Vou ali buscar um balde Para colocar uma água para eles Ontem junto com essa galizezinha Tinha um pintinho amarelinho Meio perdido Hoje eu não estou vendo ele As franguinhas esconderam da chuva Aqui no barracãozinho A galizezinha A galizezinha estava chocando aqui Debaixo dessas paus E ficou muito ovo sem tirar Mas não tem nem como pegar Se não tirar esse tanto de tábuas Já coloquei água para a galizezinha Já coloquei água para a galizezinha Tem uma galizezinha aqui Não sei se está botando Se está querendo achocar Onde a galizezinha vem No triturador É porque não tem nem Galinha é assim Só bota ou não precisa Para essa galizezinha Também não precisa colocar água Essa daqui ontem Como ela quis me bicar Eu coloquei uma vasilha de água maior E mais pesada Para ela não derramar Eu até deixei outra vasilha ali Não precisa colocar água também Uma galinha botou aqui nessa caixa Então hoje eu achei dois ovos Mas não é nem 10 horas da manhã ainda Aproveitei pessoal Coloquei a caixa d'água Para encher Porque aqui na roça é assim Quando resolve acabar a energia Não volta com uma, duas, três horas Igual na cidade não gente A que demora é um, dois, três dias Então a gente até comprou uma caixa d'água maior Porque aqui em casa não tem gerador Porque aqui em casa não tem gerador Só na sede da fazenda Então aqui se acabar a energia A gente fica sem água Então já coloquei a caixa para encher Porque hoje já piscou energia umas cinco vezes Não sei nem como Ela aguentou Pé de pequi aqui em casa está bonito Mas com os ventos que deu Ele ficou meio tombado Hoje está bom para arrancar a mandioca Puxou Arrancou Agora quando está chovendo é difícil gente Porque o chão fica duro demais Dá um trabalho para arrancar É gente, começou a chover Mas Aqui ainda vai tratar dos cavalos ainda Porque o pasto não cresceu E nem está na época da chuva ainda Então tem que Continuar cortando aí o capiaçu Para tratar dos carneiros, dos cavalos Aí o vento que deu esses dias Ajuda a cortar o capim Porque olha só como é que esse capim ficou Que bucha Mó trabalho para cortar Bom gente, meu marido chegou do leite Já foi triturar aquele capim Porque hoje a gente ia almoçar fora Era aniversário do meu pai E nós íamos almoçar com ele Na roça dele Aí gente, tinha chovido muito Como vocês viram de manhã Adivinha só Quase que a gente fica atolado Meu pai ligou Falou que o caminho tinha um lugar bem ruim Olha só Gente, meu pai Gente, meu pai foi sair de casa Aqui está uma toleira E olha como que ficou a estrada Sorte que a gente Deu para passar Já minha tia Teve que rodear lá embaixo Olha como que ficou a estrada Eu vou ir ali perto Para mostrar para vocês Olha como que ficou Aí gente, eu nem desci para filmar Pedir para o meu menino mostrar Porque estava um barro Que nem deu para vocês ver direito E a gente conseguiu chegar Lá na fazenda A gente almoçou Eu não filmei Por quê, gente? Porque tinha várias pessoas da minha família Eu não sabia se eles queriam ser filmados E a gente tinha uma siriema Na casa lá do meu pai Da minha mãe Que ela come restos de arroz Lá que eles jogam E gente, por lá tem umas pontes esquisitas No caminho de casa não tem Eu achei muito estranho E o medo de passar nessas pontes E lá do almoço A gente já seguiu para a cidade Porque a gente ia no leilão Meu marido vendeu umas novilhas Queria comprar umas bezerras Vocês viram aí que está tudo molhado Porque choveu para todo quanto é lado Aqui da região E aí a gente ficou aí Até de noite Não compramos nada Só ficamos olhando mesmo A arroba está com preço bem baixo E as bezerras além de estar magras Tinha vários compradores Então é aquela coisa Quanto mais tem oferta e procura Também sobe o preço Então vai ficar para um outro dia Para a gente comprar Gente, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você é novo aqui no canal Gosta de conteúdos assim Não se esqueça de se inscrever Ative o sininho de notificações Para você não perder nenhum vídeo Aqui do canal da Fazenda Araras Fiquem todos com Deus E até um próximo vídeo Até mais Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau